Oi gente, oi gente vai aprender a salvar com o Guilherme Aí o céu fica assim Aí começa a pular assim Aí fica assim Uhul Estou fazendo a barra alta Eu não pulo alto Uhul E esse foi mais um vídeo Como salvar com o Guilherme Valeu, galera! E YouTube!